Donatella descobriu que tinha um traidor dentro de casa. O Silverinha era a pessoa que eu mais confiava no mundo. Hoje... Eu quero saber da tua boca por que você fez isso comigo! Você quer saber o que eu sinto com você? Vale a pena ver de novo... A Favorita